Então, gente, complicações crônicas do diabetes. Esquece tudo que eu falei, menos isso aqui. O mais importante que você tem que lembrar, risco cardiovascular. Diabético tem um risco cardiovascular muito maior do que as pessoas não diabéticas. Ele é um doente que vai ter um desfecho cardiovascular 15 anos antes do não diabético. Lá pelo score de Framingham você vê, é diabético? Sim. Pum, aumenta risco cardiovascular. Alvo de pressão arterial para ele, segundo o oitavo joint, é o quê? Menor que 140 por 90 milímetros de mercúrio, tá? Não esquece. Nefropatia diabética, tem coisa pra caramba. Infelizmente, tem que saber. Lesão típica, que Mr. Wilson é patognomônica? Não é patognomônica. Pode acontecer na miloidose, pode acontecer na doença renal de cadeia leve. Mas a mais frequente não é que Mr. Wilson, não. É a glomérula esclerose difusa. É um caso de doença renal crônica de rim de tamanho normal. Isso você tem que saber. Junto com a miloidose, anemia falciforme, HIV. Nefropatia diabética da doença renal crônica de rim de tamanho normal. Primeira fase da doença renal crônica é qual? Hiperfiltração glomerular. Ah, Luísa, não é expansão da membrana basal? Não. Isso acontece com todo mundo, independente dos que vão progredir ou não para a doença renal crônica. A doença renal crônica em si. Primeira fase, hiperfiltração glomerular. Microalbuminura. Lembra só do detalhe de quanto que é microalbuminura. Entre 30 a 300 miligramas por 24 horas na urina ou entre 30 a 300 microgramas por miligrama de creatinina no spot urinário, tá gente? Lembra disso. Acima de 300 a gente já considera como uma proteína inúria. Abaixo disso, indivíduo normal. A gente elimina até 30 miligramas de albumina na urina normalmente durante o dia. Como que é o rastreio da nefropatia diabética? Anualmente. A partir de 5 anos no diabético tipo 1 e assim que eu diagnosticar o diabético tipo 2, tá? E o tratamento, vamos proteger esse rim, vamos abrir a arterioleferente, vamos diminuir a pressão intraglomerular, vamos dar IECA ou BRA, tá bom? Em termos de retinopatia diabética, principal é a não proliferativa. 90% dos casos. Tem o que? Exudato duro, aneurisma, aqueles microaneurismas, microaneurismas isolados, são aquela retinopatia não proliferativa leve. Tem os exudatos moles, hemorragias, vasos em conta de rosário, lembra dos vasos em conta de rosário. Quando você tem mais de 20 microaneurismas por campo, quando você tem essas anormalidades de vaso, já passa por um quadro grave. Fundo de olho para esse doente anual ou a partir de 5 anos no teu doente com diabetes tipo 1 e imediatamente no teu paciente diabético tipo 2, tá? Em termos de neuropatia diabética, qual que é a primeira sensibilidade que o doente perde? De vibratória, qual que é o primeiro reflexo que ele perde? Aqui leu. Como que eu vou testar a sensibilidade tátil dele? Monofilamento de semis vastem. E não esquece da neuropatia desautonômica. Hipotensão postural, gastroparesia diabética, alternância entre constipação e diarreia, sintomas geniturinários, incontinência urinária, bexiga neurogênica. Tudo isso tem que tratar. E a dor neuropática a gente já sabe como é que trata. Os antidepressivos ou até os anticonvulsivantes nesse caso. E pé diabético. Pé diabético é aquela coisa simples. Aquele pé que já tinha uma úlcera infectou a úlcera. Se for leve eu quero cobrir quem? Bactéria que tá na pele. Quem que tá na pele? Grã positivo. Se for uma úlcera profunda, com celulite, sepsis, inflamação sistêmica, amplo espectro. Eu vou cobrir grã positivo, grã negativo. Vou cobrir marza também. Quanto que eu vou amputar? Quando esse doente já estiver com gangrena úmida, quando ele estiver com cianose fixa. O que pra gente significa grau de pé diabético 4 e 5. Tá bom?